Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. A palavra de Deus para esta terça-feira dia 17 de janeiro de 2023 diz o seguinte, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Meu querido, minha querida, constantemente nos deparamos com situações que humanamente é impossível ver uma saída, uma solução. Há problemas que além de nos deixarem perdidos, nos fazem ficar desesperados, o qual nos faz refletir muito sobre o verbo perder. Nesses momentos surgem as dúvidas, os questionamentos e qual é o significado de dúvida. Duvidar é não acreditar, portanto temos duas opções, ou acreditar ou não acreditar. Todos nós somos convidados a acreditar sempre, é claro. Só que para isso, só que para acreditar é preciso ter esperança. A Sagrada Escritura diz que para Deus nada é impossível e que a Deus tudo é possível. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Em outras palavras, nós podemos afirmar com Deus tudo tem jeito. Portanto, dar vez ao desespero é perder a esperança de conseguir algo, por isso dê um ponto final no desespero. Descobrir os valores em meio às perdas é a grande tacada do cristão. Em vez de duvidar, confie sempre. Sei que é difícil, sei que é muito difícil colocar em prática, mas é necessário. Vejam quantos exemplos de perdas podem acontecer conosco. A perda da saúde física, do sabor pela vida, da calma, que é muito comum, do emprego de um querido, de um bem material, de um filho infelizmente perdido para as drogas, da separação dos pais, de um grande amor. Enfim, lembre-se que a sua vida não pode parar nem acabar em meio às perdas. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. A fé é um dom, uma virtude. É um valor que não podemos perder, ao contrário, necessitamos proteger e praticar. E quando você se encontrar sem sentido algum, acredite, sua vida é seu maior patrimônio, o seu valor é de eternidade. E ver se em essa noção é perder a visão, perder o sentido. Pensar assim nos dá sentido de existência, por isso a importância de se conservar todos os dias a fé no coração e na alma. E na construção desta força, a vivência da palavra é um alimento também que não nos pode faltar. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele porém que se recusa a crer no Filho não verá a vida. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós? O Senhor enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Então, em meio às perdas, nós não podemos perder a esperança na ressurreição e na vida eterna. Então, quando você sofrer por uma perda, por exemplo, não se revolte contra Deus não o tire da sua vida. Enquanto estiver peregrinando nesta terra, você precisa acreditar que com Deus tem jeito. Essa vivência torna o fardo de cada dia mais leve, mas é preciso ser bem pé no chão ao fazer a reflexão. Com Deus tem jeito, mas do jeito dEle, não do meu jeito. E o modo de Deus agir é diferente, é bem diferente do nosso. O tempo dEle também é diferente. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, que foi concedido, sim, a cada um de nós, embora nem sempre nossa vontade seja a vontade dEle. Portanto, continue rezando. Não desanime, principalmente quando não acontecer a transformação, a conversão, a mudança, no tempo que você espera. Acredite que com Deus tem jeito, mas do jeito dEle, não do seu jeito. Então, em meio às perdas, em meio às dificuldades, cuidado para não ficar reclamando da vida. Não se feche no silêncio também de uma solidão. Não entender o que está acontecendo é uma coisa. Duvidar da proteção e sabedoria de Deus é uma coisa totalmente diferente. Diga, eu creio, mas ajude-me na minha falta de fé, Senhor. Se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Portanto, em meio às perdas, sorria. Sei que é difícil, é um grande desafio. Deus lhe dará um novo dia a cada dia. E amor, fé, esperança, alegria, paz, paciência, São valores que não se encontram no mercado ou na farmácia. São valores que estão dentro de você. O custo é a sua dedicação e a prática para não perder esses valores. Perder o hoje da sua vida é perder o amanhã, pois o futuro é fruto da atitude de agora. E esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos. Sabemos que possuímos o que havíamos perdido. Portanto, com esta palavra de hoje, compreenda. Com Deus, tudo tem jeito, mas do jeito dEle e não do nosso jeito. Amém? Sendo assim, eu oro com você. Eu oro especialmente por você. Ó Pai amado, nós lhe agradecemos de todo o coração e com a certeza de que as bênçãos chegarão à nossa vida. envia, Senhor, a tua sabedoria santa para que possamos ser bons administradores sobre tudo o quanto o Senhor nos tem dado, proporcionado. Pois sabemos que és maravilhoso, és poderoso e derramará suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família, sobre todas as pessoas que estão acompanhando esta oração neste momento. E, Senhor, como é confortante saber que somos filhos amados, filhos de um Deus onipotente, ilimitado, onisciente, tão presente em nossa vida, ciente, sim, de todas as nossas necessidades. Nós cremos, Senhor, que não existe nada que seja difícil demais para Ti. cremos que o nosso milagre já foi processado, está pronto para ser entregue em nossas mãos no Seu tempo devido. E nós cremos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Amém. Muito obrigado pela companhia. Assim, um forte abraço. Que o Senhor sempre te proteja e que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia. E um ótimo dia. E um ótimo dia. E um ótimo dia.